O programa de pós-graduação em Geografia da UFPR iniciou no mês de novembro a Escola de Verão 2019. O tema principal do evento são os riscos socioambientais urbanos. O tema riscos é um tema hoje de importância no mundo inteiro, especialmente porque as cidades cresceram muito, no Brasil em especial, veja, quase 90% da população brasileira vive em áreas urbanas, vive em cidades, e grande parte dessas populações nas áreas urbanas vive em condições de riscos, riscos ambientais de toda a ordem. Nesse sentido, estudar as cidades, a partir dessa lógica do risco, coloca-se como hoje uma premissa fundamental para pensar o futuro da vida urbana. E quando a gente liga riscos urbanos a riscos para a cidade, a riscos climáticos, nós estamos falando do cenário de mudanças climáticas globais. O programa conta com aulas em inglês e português, divididas em módulos de diferentes conteúdos teóricos, práticos e de campo. A escola é direcionada para estudantes de pós-graduação do Brasil e exterior. Além do curso, estão marcadas palestras abertas ao público em geral. No final de cada um dos módulos, nós programamos também grandes conferências destes convidados, que aí se abre ao público em geral de graduação, da comunidade universitária e dos interessados ao tema fora da universidade. Então, durante quatro semanas, às sextas-feiras, nós vamos ter conferências, grandes palestras de debate abertas ao público em geral. Então, a escola de verão é essa formação para doutorandos, mas ela se abre a uma discussão mais aberta com a sociedade interessada no tema riscos ambientais urbanos. As palestras acontecerão no Auditório de Engenharia Química, no Centro Politécnico.